Música Que a gente vai se costar Diz Que a gente vai se costar É quem assistia Que cabra um lindo senhor Garota Que a gente vai se costar Que a gente vai se costar E o que é o que é? E o que é o que é? E o que é o que é? E amanhã tem de novo, de novo E amanhã tem de novo Gente, faça muito barulho pra ela Sou Angelina E o que é o que é isso?